Existem três passos para atingir os seus objetivos. Já estamos no meio do ano e quantas promessas você fez em janeiro e ainda não conseguiu cumprir? Perder peso, ganhar massa muscular, se exercitar todos os dias, ter uma alimentação saudável, balanceada e várias outras promessas. Parabéns para aqueles que têm se esforçado para realizar tudo neste ano. Continue assim, mas deixe eu adivinhar. Tem alguns de vocês aí que não estão olhando sempre aquela listinha ou se encontram desanimados para realizar aquelas metas que você prometeu no final do ano. Agora eu vou te dar mais duas dicas. A primeira, resolva sempre as mais urgentes. Crie um plano para solucioná-las. Como, por exemplo, se você tem uma torneira que fica pingando de 15 em 15 segundos e além de te incomodar, ainda fica desperdiçando, não é? Então, quanto antes você solucionar, mais tempo terá para se dedicar às outras ações. E a segunda dica é mantenha a sua lista atualizada. E lembre-se, não espere atingir suas metas para sentir-se orgulho. Então, comemore e sinta orgulho em cada pequeno passo que você dá em direção a elas. Então, gostou das dicas? Então, compartilhe com seus amigos. Obrigado. 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 Obrigado.